Deixa-me alinhar os chargers Analisar o que se passa Não é pra esquecer a guita Quando viemos do lado Vou deixar a minha marca Deixe loculho em minha casa Deixa-me alinhar os chargers Analisar o que se passa Não é pra esquecer a guita Quando viemos do lado Vou deixar a minha marca Deixe loculho em minha casa Bati mesmo o boi da crânia Até ter uma epifania E essas melodias Podem mudar a minha vida Tô a trabalhar pra realizar todas as ações Já dediquei-me a sério E hoje estamos nós Já me atrasaram Duvidaram o bagateiro Querem resultados Mas não correm os fins Pode se não mudaram E não pegaram a vida Fando secos pelo cláudio Querem saber do business Minha gente só queria subir na vida Tantos problemas ainda por cima no guita Por pouco chave Quem quer estar em casa e não tem luz Ver a despensa e não ter nada pra te encher o bus Tá na altura de meter as cotas boli Aplicar os novos E encontrar saídas Quanto eu não sou jovem Batalho pela vida Porque aqui já não se brinca Deixa-me alinhar os novos E analisar o que se passa Não dá pra esquecer aqui de quando viemos do nada Vou deixar a minha marca Deixei-la com a minha casa E se falar pra me parar Que eu te paro Tenho que alinhar os chocos Deixei-me amar Que eu faço a grana E em casa tenho que amar E se falar pra me parar Que eu faço a grana E em casa tenho que amar E se falar pra me parar Mas a rarga Showa como camis te falha Pegá tanta comida pra semana E só ganha de gamba Ganha mentir, já relaxa, tranquilo O vida em gamba e até o orgulho A minha mãe Amorito tá roada na dela Que a muralha ali na volante Piga na casa da beacerte O cê-do-se é marido e eu é amado Deixa a linha Soha-nha chakras Que tem tempo Muito menos Pagar as abuba Deixa-me alinhar os chakras Analisar o que se passa Não dá pra esquecer a guita Quando viemos do nada Vou deixar a minha marca Enche de orgulho a minha casa Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa Não dá pra esquecer a guita quando viemos do nada Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa Tudo, tudo, tudoều, tudo 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 O meu chato agora é isto O meu chato agora é isto Descatez me matar pra café pra cá Descatez me matar, tá mancando cara em casa Tem que amar Leandro pata pra café pra cá Descatez me matar, tá mancando cara em casa Tem que amar Eu sei que agora és tu, eu sei que agora és tu